Em Baré, muito mais leite e Arena Show Bar, música, eventos e esportes no mesmo lugar. Tama, imagina virar sócio e melhorar o futebol. Amigo telespectador, ligado aqui na Nova Nordeste, começa mais um Nova Esportes, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2013, a gente começa no programa Abração dos Amigos, que sempre estão presentes, o Marcos Leandro e o Marcos André Marquinhos. Os charas que comentam aqui no programa, o nosso Marcos Leandro comentarista, então, Seleção do Rádio, e o Marquinhos também comentarista, CBN, Seleção do Rádio. Marquinhos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Alexandre? E você, Marcos Leandro, tudo bem com você? Alexandre, boa tarde, meu amigo de casa, Marquinhos, e satisfação tê-lo de volta aqui ao programa. Obrigado, então a gente inicia mais um programa. A gente poderia estar falando aqui de futebol, né, para começar o programa de hoje, mas o momento de eleição no Clube Náutico Capibaribe. O Alexandre Homem de Mello foi oficializado como líder da chapa da situação, que hoje é presidida pelo Paulo Vanderlei. Inclusive o Paulo Vanderlei, que aniversariou semana passada, a gente deseja aqui, de uma forma atrasada, ter um feliz aniversário. E não teve um bom ano no Náutico, né, lamentavelmente não teve uma boa participação. Marquinhos, você que jogou e também acompanhou bastidores políticos de uma equipe, já passou por esse momento. Até a gente comentou isso, Marquinhos, no rádio, da questão de ter um diretor que tem a preferência de um certo atleta, e o atleta também tem preferência por um certo dirigente. Existe isso também no futebol. Você acha que ele se configura como um forte candidato, mesmo estando numa situação complicada hoje, o Paulo Vanderlei, Marquinhos? Olha, Alexandre, eu acho que essa situação do Paulo Vanderlei, principalmente por não ter entrado, eu acho que essa situação do Náutico é complicada nesse momento, né. Já, pelo ano, mas até a gente falava ontem sobre isso, sobre se o jogador tem que se meter nessa situação, ou se tem que ficar ausente. Tem que ficar ausente realmente, não tem que se meter, porque às vezes tem a preferência de um, mas não tem de outro. Às vezes ele está apoiando um, aí o outro que ganha, ele fica do lado de fora. Mas é um ano onde o Náutico está tendo muitas chapas, eu acho que é um ano onde muita gente quer ser candidato, quer ser presidente do Náutico, mas tomara que todos, pelo menos a grande maioria, seja consciente do que o Náutico precisa, né. O Náutico precisa renovar, precisa principalmente mudança de mentalidade, esse vai ser o mais importante. Dependente de quem ganhe, eu acho que o que tem que mudar no Náutico, pelo menos ver o que foi, o que aconteceu de errado esse ano, para que o ano que vem não venha a ser repetido. É inevitável. É inevitável, Xande e Marquinhos, que não se reflitam os resultados dentro de campo nessa eleição. Então, o grupo agora do Paulo Wanderlei, que vai ser encabeçado a chapa por Alexandre Almeida e Melo, tem que trabalhar com o torcedor do Náutico, com o sócio, perspectiva de futuro, para ver se consegue reverter esse quadro, que os reflexos da campanha do Náutico esse ano são muito negativos, né, do pessoal da situação. Então, vai ter muito trabalho, mas a promessa é uma eleição muito acirrada, Xande. Tanto agora com o candidato da situação, com o Massílio, que é dos abrigos de coração, com o MTA, é uma promessa de muita briga, né, briga entre aspas aí, para essa eleição, nesses próximos 20 dias, né, até o dia 15 de dezembro, dia da eleição, promete-se. Olha, eu abri o programa... Exatamente, eu abri o programa falando sobre a eleição do Náutico, e a gente vai comentar um pouco mais no decorrer do programa, até porque o Massílio Salles, ele se posicionou quando lançada a chapa do Massílio, encabeçado pelo Massílio Salles, que há muito tempo vem tentando também presidir o Clube Náutico, o Capibaribe, ele se posicionou de forma contrária ao nome do Marcelo Martellotti. Ele disse, comigo o Marcelo Martellotti não ficaria. E os jogadores ficariam, jogadores internacionais, jogadores que vestiram a camisa do Náutico esse ano, e não tiveram tanta chance. A gente comentou isso no decorrer do programa, agora a gente vai falar da Brahma, mas antes de falar da Brahma, eu quero lembrar que o programa você pode assistir também no www.selecaodoradio.com.br, você assiste o programa todo, o programa aqui no dia a dia, então da Nova Nordeste, tá bom? Agora é hora da gente falar da Brahma, seja sócio. Bem-vindo ao Movimento por um Futebol Melhor. Ele é a união de torcedores, clubes e grandes empresas que acreditam que o nosso futebol tem um potencial gigante para se desenvolver mais. Com melhores estruturas para as equipes, estádios modernos e maiores craques jogando aqui, vamos ajudar a fazer tudo o que o país do futebol sempre mereceu. Para entrar nesse movimento, tem que ter amor à camisa e ao bolso. Tem que ser fanático por futebol, mas também por descontos. Tudo começa com uma carteirinha de sócio na mão, isso mesmo. Você precisa ser sócio do seu time do coração. O que eu vi em todos esses anos de Europa foram milhões de sócios apoiando seus filmes nos estádios sempre votados, fazendo com que seus clubes crescessem e ficassem enormes aos olhos do mundo. E é isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. Só que ainda melhor, como você nunca viu, os benefícios dos sócios deixaram de ser simplesmente na compra de ingressos. É claro que os programas de sócios já existem, mas nunca tiveram as vantagens que você vai ter agora, torcedor. A grande novidade são descontos inéditos em serviços e nas compras de supermercado. São vários produtos participantes que você paga mais barato e em várias redes credenciadas e espalhadas pelo país. Virou sócio, pagou a mensalidade, fez suas compras. É só dar o CPF no caixa. Na nota fiscal ainda aparece o quanto você economizou. Você vai ver, os descontos podem ser maiores que a mensalidade. Vai valer a pena ser sócio mesmo se você não conseguir ir no estádio. E assim todo mundo vai ganhar. Os torcedores e os clubes. Tudo para fazer o nosso futebol finalmente ser do tamanho do Brasil. Chegou a hora. Junque-se a nós. Seja sócio do seu time. Movimento por um futebol melhor. Ganha o futebol, ganha o torcedor. Muito bem. Seja sócio do seu time. Se vê aí que você tem inúmeras vantagens. Seja sócio com a Brahma. E beba com moderação. Vamos falar do Santa Cruz. O Santa Cruz volta a treinar visando a finalíssima da Série C domingo contra o Sampaio Corrêa. Desta vez o jogo no Arruda. Vamos conferir. O Tricolor voltou de São Luís sem a vitória. Mas conseguiu uma boa vantagem para o jogo da volta. Uma vitória simples garante o primeiro título nacional ao Santa Cruz. Um novo 0x0 a disputa vai para os pênaltis. E empate com gols dá o título à equipe do Sampaio Corrêa. O problema para o Santa é que o time maranhense é a única equipe que os tricolores enfrentaram e não conseguiram marcar gols. No primeiro duelo entre os times ainda na primeira fase da competição vitória dos maranhenses por 3x0. No jogo da volta empate por 0x0 no Arruda. E no último domingo mais um empate sem gols. O desafio de marcar gols no Sampaio pode ficar ainda mais complicado para o Santa Cruz caso o André Dias artilheiro do time na competição não se recupere de uma lesão no joelho. De acordo com o doutor José Carlos Cordeiro médico do Santa Cruz o atacante fez um exame na última sexta-feira e o resultado deve sair hoje à tarde. Só depois disso o departamento médico irá traçar um período para que o atleta volte aos treinamentos. Quem está de fora do jogo decisivo é o Meia Raul que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Apesar do desfalque do camisa 10 o Santa deve contar com a volta do lateral esquerdo Tiago Costa e do Meia Natan. O Santa volta a treinar hoje à tarde e o técnico Vica deve começar a armar a equipe para o segundo jogo da final. Muito bem. Até o fim de semana a gente vai ter muito tempo para falar do esquema tráfico dos jogadores que vão a campo contra o Sampaio Corrêa. Marcos Leandro um impasse que não foi inclusive resolvido a diretoria do Santa Cruz não entrou no acordo com o governo do estado então não tem ingresso do Todos com a Nota no domingo nessa finalíssima da Série C. Por quê? Só para explicar aqui para o torcedor havia a probabilidade de mandar os jogos das finais da Série C na Arena Pernambuco mas a diretoria não aceitou. Você acha que foi um obstáculo que passa a ser um obstáculo para o Santa Cruz daqui para frente? Pode haver até arranhar um pouco esse relacionamento da diretoria com o governo do estado para futuras competições ou não tem nada a ver, Marcos? Já arranhou, né, Xane? Já arranhou porque isso é lei é lei isso foi publicado no diário oficial pode-se questionar a lei que obriga os clubes a jogarem na Arena Pernambuco para ter o Todos com a Nota então isso é lei o Santa vai ter que ver uma forma de ver como vai equacionar esse problema porque o Sport já levou dois jogos para lá o Libertá e contra o Asa de Arapiraca então jogou dois jogos já na Arena o Santa não fez isso então claro que é um problema que precisa ser solucionado vai ter que arrumar um jeito de arrumar essa questão porque saiu é lei isso tem que jogar o estudo tem que jogar na Arena Pernambuco não pode questionar aqui a lei como foi feita mas tem que ser cumprida você concorda com o Marcos Leandro Martins? arranhou um pouco o relacionamento? vai ficar ruim daqui para frente? acredito que sim, Alexandre se é lei tem que cumprir tem que ser cumprida Santa Cruz não está cumprindo a lei então isso aí de repente vai se arrastar um pouco mais acredito que já estava errado é, não está de negociação faz alguns jogos como fez o esporte o problema é que o Santa queria um valor muito alto para jogar na Arena e ele dispôs a pagar essa é a negociação não dê uma vez volta a se conversar para chegar num lugar comum num denominador comum porque é impasse que só prejudica a torcida do Santa não vai ter todos os fanatos é verdade olha, tem uma dica importantíssima aqui para você que vai reformar a sua casa o fim de ano está chegando quase acabando novembro entrando para dezembro então a dica é WL Materiais para construção telha é Brasilite telha sem amianto amianto mata então meu amigo telha para reformar a sua casa é Brasilite não esqueça marca de qualidade para vocês sem amianto amianto mata e você que quer reformar a sua casa quer colocar laje, lajota azulejo cerâmica está aí inúmeras opções para você balcões lavabos também tudo pias torneiras está pensando em reformar a sua casa nome certo então neste fim de ano WL Materiais para Construção televendas pelo 3816133 na Estrada da Batalha Prazeres de Abotão então WL Materiais para Construção é a dica para você reformar a sua casa neste final de ano tem um dos líderes do Bom Senso Futebol Clube o zagueiro Paulo André ele está admitindo o chance dos atletas entrarem em greve caso as reivindicações do Bom Senso passem a ser ainda ignoradas eles pedem no mínimo 36 jogos e no máximo 72 partidas por ano e mais ainda a transparência na gestão dos clubes está longe Marquinhos uma transparência um acordo aí do Bom Senso com a CBF na sua opinião? com a CBF sim eu acredito que sim mesmo ainda não a CBF não está cedendo pelo menos em todas as reivindicações do Bom Senso Futebol Clube mas algumas vitórias eu creio que que esses jogadores que esse movimento vai conseguir mas outras não eu acho que algumas coisas vão ser mudadas como até essa transparência de pagamento de atraso de pagamento isso aí vai ter que ser mudado realmente mas outras principalmente mudar bruscamente o calendário já para o 2015 eu não acredito que eles consigam agora é interessante transparência financeira o jogador vai ter que informar que o clube está devendo a ele e o clube vai ser punido perde ponto onde é que o jogador vai jogar depois? esse é o problema se ele denunciar o clube está me devendo aí o clube perde ponto na tabela e depois ele vai fazer o que da vida? quem é que vai contratar esse jogador? isso é difícil aliás Marcos a CBF contra-atacou semana passada não sei se vocês lembram pediram para o Carioca que eu não lembro agora a Alice Pena Júnior o paulista Alice Pena Júnior para que ele aplicasse o cartão caso o jogador retardasse o início da partida ou seja se você demorar ali ficar sentado do jeito que eles fizeram tocando a bola ou não tocassem na bola ficassem todos de braços cruzados ele teria já essa disponibilidade de aplicar o cartão amarelo numa lei que inclusive a CBF fez é baseada numa lei do futebol o árbitro pode seguir aquilo ali e não vai ser punido de forma alguma então ela está contra-atacando é o fato que está incomodando incomodando bastante a CBF essa decisão de ficar sentado causa mais impacto ainda então está incomodando a CBF e vamos ver como essa cena a gente passou no capítulo e eles prometem até o fim do campeonato até o término greve é verdade se a CBF de repente não ceder eles vão fazer greve eu acredito que está muito próximo Alexandre pelo movimento por tudo que eles têm conseguido em termos de assinatura de jogadores tem fechado juntamente com esse movimento verdade olha está chegando aí o horário do almoço tem gente que já almoçou tem gente que vai almoçar ainda uma broma bem gelada uma delícia beba com moderação bem vindo sócio torcedor aqui você ajuda seu time e ganha desconto em brama por isso nossos agentes continuam recrutando mais um sócio outro sócio esse agente veste a camisa descontinho em brama pra você só não veste na novela imagina virar sócio e ter desconto em brama imagina a festa beba com moderação muito bem beba com moderação vamos falar da Liga dos Campeões hoje tem jogo pela Liga dos Campeões está aí os jogos então base e o Itchels vocês vão dizendo aqui vou fazer um ping pong com o Marcos Leandre com o Marquinhos Basel e Tchels quem leva? Tchels Steuah, Bucarest e Schalke 04 Schalke Arsenal e Olimpíaco de Marsella Arsenal Borussia Dortmund contra o Napoli Napoli Borussia Zenit e Atlético de Madrid Atlético Porto e Áustria Viena Porto Ajax e Barcelona 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 Celsk e Milan Empate Marquinhos gosta do empate o jogo mais importante é Borussia e Nápoles né Alexandre é verdade Borussia atual vice-campeão na Liga dos Campeões pode ficar fora hoje pegou o grupo da morte com o Arsenal e o Olimpíaco se der Arsenal e der empate Borussia está eliminado muito bem bem lembrado aí pelo Marcos Leandre uma disputa realmente muito boa hoje o Borussia contra o time do Napoli pela Liga dos Campeões da Europa vamos falar agora de coisa gostosa restaurante Arena Show Bar sua ótima opção para esse fim de ano também fim de ano tem novidade tem décimo terceiro tem dinheiro de sobra e você pode levar sua família pode levar aquela garota você garota pode levar aquele garoto os companheiros de trabalho os amigos também da faculdade seus amigos do dia a dia olha aí ó que beleza tem pagode tem samba tem forró tem aquele pé de serra que você gosta de dançar tudo além de uma diversidade nos pratos deliciosos você vai conferindo comida deliciosa carne de qualidade tem peixe tem salada tudo o que você quiser então restaurante Arena Show Bar é sua ótima opção reserve logo então a sua mesa nessa confraternização de fim de ano você tem um ótimo lugar restaurante Arena Show Bar Avenida Beberibe 3390 Porto da Madeira Recife o telefone é o 3499-6500-3499-6500 falar do esporte agora o objetivo foi alcançado e os jogadores seguem de folga vamos conferir o objetivo foi conquistado após 37 jogos 20 vitórias 2 empates e 15 derrotas o esporte está de volta à primeira divisão ainda falta um jogo diante do Paissandu no próximo sábado mais nada tira o Leão da Série A em 2014 durante a temporada o time viveu sob olhares desconfiados da torcida apesar de oscilar em alguns jogos o Leão permaneceu a maior parte da Série B no G4 a primeira vez que o rubro negro ficou entre os 4 melhores classificados foi na 5ª rodada a partir da 9ª porém o clube entrou no G4 novamente e ficou por 11 rodadas na 20ª rodada após ser derrotado na Ilha do Retiro pelo Icasa e deixar o grupo dos melhores colocados o esporte demitiu o técnico Marcelo Martellotti Neco assumiu interinamente na derrota por 4 a 2 para o ABC mas o treinador não tinha experiência para levar o Leão para a primeira divisão a diretoria então anunciou a contratação de Geninho e foi aí que o rendimento do esporte voltou a melhorar Geninho chegou sob desconfiança mas logo tratou de mudar este panorama nos 6 primeiros jogos foram 5 vitórias e 1 derrota o esporte voltava ao G4 dos 16 jogos que comandou o Leão nesta série B foram 10 vitórias 1 empate e 5 derrotas um aproveitamento de 64,58% aproveitamento superior ao da Chapecoense vice colocada a vitória sobre o Boa Esporte e as derrotas de Icasa e Ceará garantiram matematicamente a volta do Leão à série A a torcida rubro-negra agradece e é isso aí torcida comemorando com motivo de sobra para comemorar tem gente aqui da nossa produção tem gente aqui dos Cameras Mans aqui também da Nova Nordeste e estão comemorando desde o fim de semana tem muita gente comemorando aí esse acesso do esporte à primeira divisão aí o torcedor até eu estava acompanhando aquelas brincadeiras via redes sociais esse torcedor tem até algo interessante com relação à brincadeira sadia mas não à agressão e o torcedor colocava o torcedor do esporte comemora tanto porque não teve nenhum título teve título mas eu acho que o acesso de Pernambuco voltar à primeira divisão ter um clube representando o nosso estado talvez o torcedor adversário não corrobore muito com minhas palavras mas tendo um clube representando o nosso estado na elite é interessante né Marquinhos? é interessante sim dependente de título tem que ser comemorado porque é um acesso é um clube que que pra mim tem que estar na primeira divisão como o Náutico também e também o Santa Cruz tem que estar o 3 os 3 se for possível porque isso engrandece o futebol pernambucano principalmente e para os clubes em termos financeiros também é muito importante a gente coloca esse detalhe Marcos porque a gente sempre toca nesse ponto no rádio nos debates do rádio a ausência de um clube numa elite de um estado a ausência de um estado na elite do futebol isso enfraquece tira um pouco a força do futebol né Marcos? é representatividade principalmente ano de Copa do Mundo ano que vem é importante ter um estado um time na elite importante pro estado e você sempre procurar tem que estar entre os melhores sempre procurar estar na Série A se reforçar agora pra fazer um bom papel mas primeiro precisa chegar na Série A por isso a comemoração porque foi uma campanha de muitos altos e baixos mesmo ficando como o André disse na matéria 24 rodadas das 37 no G4 foi uma campanha muito irregular em alguns jogos por isso a comemoração também como diz o Léo jogo rápido aqui pra vocês renovariam com o Geninho sim ou não? Marcos Leandro? não sim olha aí já diverge a opinião vou falar do leite camponesa meu amigo você sabe que leite é muito bom agora não é qualquer um não hein leite tem que ser camponesa da Embaré qualidade na sua mesa sou criança você sabe tem que ter uma alimentação balanceada no café da manhã no lanche da tarde no seu jantar leite camponesa leite em pó camponesa da Embaré um cafezinho com leite uma delícia qualquer momento do seu dia o Marquinhos nosso comentarista aqui toma café com leite o dia inteiro você tem uma ideia e leite camponesa e leite camponesa da Embaré então você sabe qualidade tem nome é camponesa leite em pó camponesa da Embaré integral instantâneo desnatado você escolhe agora tem que ser camponesa da Embaré muito bem olha teve a proposta da diretoria do Palmeiras pro técnico Gilson Cleira ele não ficou muito empolgado não a diretoria queria cortar pela metade o salário do Cleira é justo o Marquinhos fazer isso com o Cleira? Alexandre isso é justamente pra o Cleira não aceitar pra eles trazerem um outro treinador isso aí é jogada de bastidor jogada de diretoria que não quer que o cara realmente permaneça só não quer chegar pra ele e dizer a gente não quer que a sua permanência não não é bom ele estar atrás do Bielsa ele ia pagar até um milhão pro Marcelo Bielsa e pro Cleira oferece você imagina a cabeça do Cleira se não fechar com ele por um patamar bem menor e aí mas o Cleira eu acredito que não esteja preocupado porque proposta não vai faltar pra ele e de grandes clubes também é verdade bem vamos falar da Brahma mais uma vez pra falar da Brahma aqui no programa beba com moderação bem vindo sócio torcedor aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma por isso nossos agentes continuam recrutando mais um sócio outro sócio esse agente veste a família descontinho em Brahma pra você só dinheiro só não veste na novela imagina virar sócio e ter desconto em Brahma imagina a festa beba com moderação olha a notícia que está sendo veiculada na internet aliás desde a semana passada da possível saída do Lionel Messi do Barcelona o atleta estaria insatisfeito premiação algumas coisas que foram prometidas e não foram quitadas pelo clube não foram oferecidas ao Lionel Messi além da queda de rendimento do atleta também eu pergunto aqui o Manchester City estaria interessado no Lionel Messi é um forte candidato mesmo o Barça ou outro vai se atravessar e contratar o Messi dinheiro tem né Xande também se falou em Bairro de Munique falou-se até que o Messi pediu informação de usar a baleta de como é o Manchester City mas eu acho difícil isso tornar concreto pode ter sondagem mas acho muito difícil o Messi sair do Barcelona só se fosse uma situação extrema mesmo de insatisfação ou algum outro problema acho que ele não sai do Barcelona tão cedo não o Barça vai deixar Marquinhos acho que não o Messi é a cara do Barcelona não vejo o Messi pelo menos agora longe do Barcelona não porque tem tudo a ver com o Barcelona Barcelona com ele acho que casam mesmo esses clubes tendo muito dinheiro eu não sairia né mesmo tendo problemas como o Messi está enfrentando agora problemas de promessa da diretoria não cumprida mas eu não sairia porque eu acho que até para o Messi se adaptar seria muito diferente passa muito pelo momento que ele está vivendo o Xande o momento não é bom por conta das lesões teve a terceira lesão agora muscular na coxa então está em baixa está em baixa o Neymar subindo destacando ocupando esse espaço que era do Messi então essas notícias vão surgindo por conta desse gancho por conta ele não está bem não está jogando é verdade bem vamos falar de construção para construir a sua casa WL Materiais para Construção você já sabe nome forte em construção WL Materiais para Construção você que vai reformar a sua casa e vai refazer o telhado telha é Brasilite qualidade para você está aí marca Brasilite não contém amianto amianto mata tem amianto telha Brasilite dentro da lei você quer reformar a sua casa quer trocar todos os azulejos também a cerâmica na sua casa quer trocar o piso você pode deixá-la bonitona tem balcões tem lavabos pias lavatórios torneiras tudo isso você vai encontrar na WL Materiais para Construção Estrada da Batalha 1731 Prazeres de Abotão o telefone é o 3816133 3816133 WL Materiais para Construção e o candidato do Náutico da situação já foi apresentado vamos conferir no último dia para as inscrições das chapas para a presidência do Náutico a situação formalizou seu candidato diretor de futebol do clube o empresário Alexandre Omen de Mello será o candidato ao cargo máximo da equipe o vice da chapa é Eduardo Granja atual vice-presidente de marketing do Timbu como já era esperado o atual presidente Paulo Vanderlei não vai tentar a reeleição o ex-presidente Berilo Júnior também era um dos possíveis nomes mas também está fora da disputa apesar de ser a chapa da situação o nome do grupo será Renovação com a inscrição da situação as eleições do Náutico que ocorrem no dia 15 de dezembro terá um total de 5 grupos na disputa pelo executivo do Alvirubro o movimento Transparência Alvirubra com o candidato Glauber Vasconcelos a Alvirubros de Coração liderada por Marcílio Sales a Sócios Alvirubros que terá Gerson Araújo como candidato e a Náutico para a frente encabeçada por Alberto de Souza Muito bem divulgada aí toda a configuração da chapa da situação Marcos Leandro você acha que esse anúncio de desligamento de afastamento do Paulo Vanderlei dessa chapa da situação é até para facilitar é uma opção até de tática da chapa da situação para tentar concorrer de verdade já que o Paulo Vanderlei não teve uma boa passagem pelo clube? Claro, Xander e o índice de rejeição do Paulo Vanderlei se você fizer uma pesquisa vai ser enorme porque o futebol é carro-chefe e essa campanha vexatória do Náutico sem dúvida reflete-se no presidente ele é o presidente do clube ele que responde por tudo no clube e errou o Paulo Vanderlei errou muito você não pode apostar errado em técnicas como ele fez no Campeonato Brasileiro e aí ele está pagando a conta agora acho que foi até a saída mais lógica mais racional da chapa da situação para concorrer a essas eleições Agora você imagina Marquinhos a cabeça do atleta imagina a cabeça do atleta a essa altura observando toda a configuração sendo formada cinco chapas concorrendo até o momento alguém pode sair alguém pode ficar quem não tem contrato contrata até o ano que vem o Berna por exemplo diz que tem contrato até 2014 conclui até a metade de 2014 você imagina como fica a cabeça do jogador né Marquinhos? O ano foi complicado e continua sendo até a parte de extracampo do Náutico com essas eleições alguns candidatos dizem que quer ficar com determinado jogador outros não outros querem ficar com o treinador e outros não é complicado o jogador como eu falei ele tem que ficar ausente disso ele tem que fazer a parte dele em campo sendo assim eu creio que ele vai ser bem visto por todos os candidatos claro que uns tem os candidatos tem as suas preferências mas o mais importante é ele tentar resolver em campo mas o mais complicado é que nem isso está ajudando pensando em futuro Marquinhos vai ter quem ganhar menos de um mês para montar um time para estrear no Nordestão eleição dia 15 de dezembro e o Nordestão começa já no comecinho de janeiro então é menos de um mês para arrumar um time mais um problema eu acredito que vai ter que montar realmente porque a grande maioria vai sair é verdade vamos falar do restaurante Arena Show Bar olha a ótima opção para você do fim de ano quer levar a sua turma pessoal da faculdade a turma do colégio levar também a turma do trabalho é uma delícia você acompanha as imagens então do restaurante Arena Show Bar que tem ótima opção musical também para você que gosta de um pagode tem tem samba tem também tem forró pé de serra um forrózinho um pouco mais solto tem música de qualidade para você a música regional restaurante Arena Show Bar não é só por aí não tem a comida também de qualidade você acompanha tem prato especial peixe o Marcos Leandro gosta Label tem o peixe um prato todo incrementado tem tudo tudo o que você quiser peixe, salada, carne restaurante Arena Show Bar Avenida Beberibe 3390 Porto na Madeira telefone é o 3499 369-6500 3499-6500 rapidinho aqui nessa zona do rebaixamento Fluminense voltou a beirar a zona do rebaixamento Marquinhos você acha que o Fluminense cai? você jogou lá hein Marquinhos? eu acho que o Vasco cai o Vasco cai o Fluminense eu acho que não achei interessante o Marquinhos com esse sotaque bem bonito o Vasco cai e você Marquinhos? eu acho que cai o Fluminense o Fluminense cai? eu acho que o Vasco se safa o Vasco vai se safar? o Fluminense Curitiba você vê como diverge a opinião deles aqui o Vasco vai ganhar do Náutico na próxima rodada vai pra 44 é isso é e o último jogo é com o Atlético Paranaense se o Atlético já estiver classificado pra Libertadores ele pode facilitar pra rebaixar Curitiba é verdade vamos falar da Brahma? Brahma aqui pra você beba com moderação bem-vindo sócio torcedor aqui você ajuda seu time e ganha desconto em Brahma por isso nossos agentes continuam recrutando mais um sócio outro sócio esse agente veste a família descontinho em Brahma pra você só dinheiro só não veste na novela imagina virar sócio e ter desconto em Brahma imagina a festa beba com moderação muito bem beba com moderação a gente coloca um ponto final aqui no programa amanhã o Léo Medrado vai estar aqui com vocês se não o nosso Vitor Araújo Marquinhos obrigado pela presença um abraço Marcos Leandro prazer sempre tê-lo aqui e você amigo telespectador uma ótima tarde de terça-feira fiquem com Deus e até a próxima se ele quiser tchau tchau Nova Esportes oferecimento Brahma imagina virar sócio e melhorar o futebol WL Materiais para Construção no Atacar e no Varejo sua construção começa aqui Leite Camponesa é em Baré muito mais leite e Arena Show Bar música, eventos e esportes no mesmo lugar Tema imagina virar sócio e melhorar o futebol TV Nova Nordeste apresenta Programa Corum